E aí boa noite, boa noite, boa noite meus amigos Acabei de sair aqui o vídeo agora, acabei de carregar o cargueiro, te vamos ver amanhã, tá? Vamos ver amanhã, tá galera? Acabei de carregar o caminhador, mas vamos mandar bala Vamos mandar bala porque eu tenho que descarregar ainda amanhã de manhã e voltar a carregar, tá galera? Fiquem ligados, acompanhem o Gilberto, tá? Fechou? Estamos a mandar bala, tá? Estamos a mandar bala Ainda faltam 4 horas e 30 minutos, tá meus amigos? 4 horas e 30 minutos, estamos na região de Pensilvânia, Rotas 38 Fugir o tou, tá galera? Fugir o tou Aquele americano que eu conversei com ele, vocês vão ver no vídeo, viram no vídeo de ontem, tá? Mas foi hoje O americano que eu conversei com ele, ele me deu boas dicas Me deu dicas com relação seguro O seguro que ele usa Ele paga anualmente Menos de 10 mil dólares Menos de 10 mil dólares Anualmente Eu primeiro perguntei, mas teu seguro é só pra 500 mil? Ele disse, não O meu seguro é pra rodar os 48 estados Se eu quiser ir pro Canadá Também posso ir pro Canadá Sério? Sim, ele me deu a informação do seguro dele Amanhã já vou ligar pra eles Porque o meu seguro vai vencer em março Como eu vou renovar Seria bom se eu renovasse já com uma cotação mais baixa Tá? Deus queira que a cotação lá seja mais baixa, galera Bobo não sou Agora vamos para o time lapse Hoje só tem geladeira deitada hoje, tá? Umas, duas, três geladeiras deitadas. Geladeira deitada em Angola, Portugal, o restante dos países é câmera figurífica. Já estou no estado de Kennerick, possivelmente daqui a umas duas horas e pouco eu chego lá no destino, tá galera? Aí vou parar, vou ver se como alguma coisinha. Vocês viram hoje, também só mandei ver aquele hambúrguer lá, Burger King. Vocês imaginam o retorno que aquilo dá na minha barriga, tá galera? Aquilo aí é uma bomba relógio. Então vou ver se consigo comer alguma coisinha. Já sei que vai ser difícil encontrar alguma coisa às 6 horas. Já são 9 da noite. Então vou ter que me virar, tá galera? Vou me virar com o que tem. Se for McDonald's, Burger King, pizza, alguma coisa vai ter que surgir. Meus amigos, não é fácil, tá? Não é fácil, vou ser sincero. Mas também não é impossível. É difícil. Ainda faltam cerca de uma hora, quase. 50 e tal minutos. Mandar barata, tá galera? Tô com fome, tô cansado. Me desculpem, tá? O vosso comentário, só vou responder amanhã de manhã. Você não vai encontrar nada feito hoje, tá? De manhã cedo. Ou bem dizer, talvez vão encontrar. Muitos de vocês não vão encontrar ainda. Me desculpem, tá galera? Tô cansado. Soltou o pó da gai. Já cheguei aqui no local em que eu vou descarregar. Tá, meus amigos? minutos. Tá nevando um pouquinho. Tá vendo a neve? É, tá nevando um pouquinho. Então a gente se vê já daqui a alguns instantes, tá galera? Só agora, 23 horas e 33 minutos. Tá na canada e a gente se vê, tá? Fechou. Aí galera, haha, já acordei. O Gilberto já acordou. Agora vai encostar lá na porta para descarregar, tá galera? Vai encostar lá na porta para descarregar. Fiquem ligados aí, tá? Acompanha o meu dia. Agora é a hora da festa, galera. Esse lugar aqui é muito apertado, muito difícil de tirar lona. Então, deixa eu ver aí o que que eu vou fazer, tá? Fechou. Eles já tiraram aquela metade pequena. Agora vamos tirar aquela outra que tá lá em cima. Depois eu vou ter que mover o caminhão. Por quê? Aquele rapaz que tá lá no caminhão preto. Ele se viu descargar a metade do load. Então ele começa a apertar novamente. Vocês podem ver lá que ele tá apertando novamente. Tá? Então ele vai tirar essa de cima. Vai deixar aí de baixo. Vou ir dar a volta de novo. Vou entrar para trás de baixo. Fiquem ligados aí, tá galera? Vocês estão vendo o pessoal da construção? Nevou um pouquinho. Tá frio aqui, mas estão a trabalhar. Vocês estão vendo, né? Estão a trabalhar. Estão a trabalhar. Não é fácil. Vou vos dizer que não é fácil. Toda escolha requer uma decisão certa e bem tomada. É complicado. É bem difícil. Mas se tem uma decisão certa, no meu caso, eu tomei a decisão de eu próprio. Não usar dry-vent, usar flatbed. Por quê? Porque eu gosto. A galera também tomou a decisão também aí que vai trabalhar na construção. Por quê? Porque ele gosta. Então, tudo bem decidido. Deixa o Gilberto mandar bala, tá? Já saí. Porque aquele caminho tem que sair. Agora eu tô voltando a entrar novamente, tá galera? Fiquem ligados aí, fechou? Já começaram a descarregar, tá? Já começaram a descarregar. Então daqui a nada eu já volto com vocês. O Gilberto não pode ficar aqui a filmar. Tá, meus amigos? Fechou? Partiu casa. Partiu casa. Dia de folga do Gilberto. Duas horas e vinte e três minutos vazio, meus amigos. Esse Gilberto tá mandando bala. Fiquem atentos aí. Fechou, meus amigos? Tá uma neve bem fina. Gostar a ver a neve? Tá bem fina a mesma neve, tá? As cargas tá aparecendo. Não vai dar certo porque vai me voltar pra casa no final de semana. Porque eu preciso ir para um lugar que eu pego uma carga pra voltar aqui pra mim. Porque segunda-feira é feriado. Então o que é que eu vou fazer? Vou pro Maine. Possivelmente hoje. Não sei se vai dar tempo, mas amanhã eu vou carregar uma carga pra ir pra Florida. Opa, o mesmo lugar em que eu fui a semana passada. Eu vou fazer o mesmo trajeto de novo, tá, galera? Aí eu acho que eu vou sair no domingo. Não tenho bem certeza, mas você vai ficar bem atualizado, tá, galera? Fechou? Agora vamos pro Time. Me? Galera, tá, mano? Tá, né, vamoindo. Tá, né, vamoindo. Tá, né, vamoindo. Tá, né, vamoindo. Tô, jubertão. Têm que retobrar a pincão, galera. Deixa eu ver pra vocês. Quer é ver a neve? Quer é ver a neve? Quer é ver a neve? Foi bem rápido, não é? Mas vocês viram como é que aquele carro, o prateado, o cinzento, passou a minha frente, cortou pra sair, não é? Que a galera conduz muito mal, mas muito péssima. Não todos. Mas é uma menoria significativa, tá? Uma menoria significativa conduz muito mal. Mas mal, mas mal, mas mal, bem, mucá. Ih, vai muito mal, já. Conduzem mesmo muito mal, esse gajo aqui, já. Força. Eu sou morador de Luana. Ei. Fala. Vocês gostam que o Gilberto brinca um pouco, né? Gostam que eu fale português lá de Luana? Nós também temos que lá. A gíria que vocês têm no Brasil. É nós que tá. Partiu. Nós também temos, galera. Vou me dar uma dica cheia. Vou te falar. Amor, me colher. Eu sou morador de lixado. Vou te meter bem consciente. Esse Gilbertal. O Gilbertal, a periferia, não saiu do Gilbertal, galera. O Gilbertal é muito enjoado. Vai caminho de casa. Vou comer bem. Vou dormir bem. Vou tomar muitos banhos. Dois banhos no dia. Hoje vai ter dois banhos. Amanhã vai ter dois banhos. Depois da manhã vai ter dois banhos. Gostou, né? Tá feliz, né? Chegando em casa. Chegando em casa, galera. Olha como é que tá aqui. Se você se recorda, alguns meses pra cá ainda tinha algumas flores. Ainda tinha folhas nessas árvores. Agora estão todas despenadas. Parece uma galinha que foi pra panela, tá, galera? Olha essa galinha de Angola. O galinha de Angola. O galo de Angola. Pra quem não sabe, os angolanos que não sabem Angola, lá no Brasil tem uma galinha que se chama galinha de Angola, tá? É aquele galo preto e vermelho. É um estilo mesmo que acho que só em Angola que tinha. Mas agora já tem em outros países. Aqui a gente explica tudo certinho, tá? Quando vocês vejam a estrada dessa forma, assim com essa neve meia esbranquiçada, quer dizer que aí já é perigo. Já é perigo por quê? Porque não colocaram sal. Quando não colocam sal, dificilmente a neve se dissolve. Então ela se torna gelo. E existe aquele famoso black ice, que é o gelo negro. Aquelas vezes você não consegue notar. E muitas das vezes nós passamos de cima do black ice. Nem demos conta. Você às vezes só dá conta. Às vezes você sente o volante, fica leve do nada e volta a ficar firme de novo. Quer dizer que às vezes você passou de cima de um gelo negro. Então é questão de ter muita atenção. Esse carrinho pequeno às vezes tem mais sensibilidade. Tá mais vulnerável a esse tipo de situação climática. Tá, galera? Bem explicado, né? Não tardou. O que eu acabei de falar é com gosto agora, tá? Não passou. Não andei nem sequer duas milhas. Olha aí. Olha aí, eu falei. Geralmente os carros pequenos são muito vulneráveis. E esse gelo aqui é muito perigoso. Eu falei há pouco tempo para vocês, não? E coitado do caminhoneiro, já está lá envolvido. O caminhoneiro está envolvido. Vão empurrar tudo para o caminhão. Olha aí. Está a ver? Eu já imaginava, por quê? Porque da forma como fica, esse gelo aqui é bem perigoso. Mas bem perigoso mesmo, esse gelo. É muito perigoso. E aquele polícia que está lá, ele não pode fazer nada. Ele tem que esperar isso aqui. Chama-se o State Truck. Que é o State Polícia. Quando é uma via interestadual, que aqui chamamos de I-9. Tipo uma I-95, como essa aqui. O polícia normal, urbano, ele não pode atuar aqui. Ele pode fazer o máximo é o quê? É barrar a via, dar segurança de proteção com flash, com as luzes. E em seguida ele tem que esperar por um policial estadual. Tá? Às vezes há alguns condados que essa missão também passa para o xerife. Mas geralmente nas estradas interestaduais, é sempre o State Police. Olha agora o trânsito que criou. Olha o trânsito que criou. Os carros pequenos, eles estão muito, mas muito expostos a essa situação aqui. E aqui a neve está mais intensificada. Se vocês viram há pouco tempo, era menos. Mas aqui ainda nem limparam, não colocaram sal. Então, por isso que o Gilberto está no sapatinho. O Gilberto está no sapatinho. Já estou próximo de casa. Vou no sapatinho. Olha como é que está lindo aí. Olha como é que está lindo, galera. Olha aí. Tudo bem branquinho, né? Vocês aí nos vídeos amam ver esse branquinho. Aqui o Gilberto só está na expectativa. Galera, se esse engarrafamento fosse comigo, eu estaria no osso. Se aquele trânsito aí fosse comigo, eu estaria no osso. Por quê? Adivinha por quê? Adivinha por quê? Adivinha por quê? Olha aí. O combustível só tem zero, zero, zero. Esse combustível é desde lá. Eu abasteci lá, vocês se recordam, não é? Eu andei quase mil milhas. São mil milhas mesmo. Andei cento e sessenta milhas, se eu não me engano, para ir pegar carga. Andei trezentas e tal, quase quatrocentas milhas. Trezentas e oitenta e uma, ou oitenta e duas milhas para descarregar. Andei cento e quarenta e poucas milhas para chegar até aqui no posto de combustível, tá, galera? Então, o Brutão. E olha como eu passei por Pensilvânia. Pensilvânia é uma área de muita subida. Para quem trabalha aqui nos Estados Unidos, sabe como é que Pensilvânia é. E quanto mais subida você tem, e com o peso que eu estava naquela carga lá de pedra, você consome mais diesel, tá, galera? Então, o Brutão, ele é um pouco econômico. Um pouco. Eu só digo que eu andei tanto, porque ele também leva muito combustível. Fechou, meus amigos? Vou parar aí para colocar um pouco de diesel. Então, isso aqui deve mandar bala, tá? Para casa. Está a ver a organização? Já passou um carro dos bombeiros. Agora está aí a ambulância. Aquele deve ser o inspetor do supervisor. Aquele aí dos bombeiros. Ambulância. É tudo organizado. Foi tudo automático. O policial chegou lá, como se vira há pouco tempo. Já passou o bombeiro. Lá não tem incêndio, mas o bombeiro sempre vai. A ambulância, o supervisor dos bombeiros, que vai fazer a ocorrência. Galera, esse aqui é o país do número... Organização total. Organização total. Eles aqui te cuidam, te fazem tudo. Vocês ficam bem, mas bem cuidadinho. Depois de você ser bem cuidado, agora vem a pedra. O ticket, número um, número dois. Qual é o número dois? Qual é o número dois? O bill é a conta. Muitas das vezes, há coisas que as pessoas criam na estrada que o seguro não cobre. E o governo, a cidade, o condado, ou a terceira pessoa precisa receber. Onde vai receber? Em cima de ti. A conta chega e chega sem piedade. É tipo aquela de você ligar, se está em casa, está a passar mal. Liga no 911, que é o 911. Ele vai mandar ambulância. A ambulância vai te levar. Você vai para o melhor hospital da região. Vai te curar. Aonde curam prefeitos, vereadores. Aonde curam administradores, municipal, comunal. Ela também vai te levar também. Mas se você não tiver seguro, você está no osso. E se você tiver seguro, o seguro paga uma parte e outra parte você paga. Então aqui, eles te cuidam mesmo que é para você trabalhar e depois você mandar ripa. Ripa! Ai, 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 ai. Deixa eu mostrar esse sistema de coisas. Desse basculante aqui, espera aí. Esse sistema é bem estranho, galera. Em vez dele bascular de frente, ele bascula de frente. Mas é porque, porque ele tem umas cavilhas, se você ver aí embaixo, aí atrás, ele tem um sistema que se ele destrancar e ele levantar a bascula, a bascula vai para o lado que está trancado. Em Angola também tem muita basculante assim, que basculava de lado, basculava de trás, basculava dos três lados, três posições, tá? Isso não é diferente. Isso aqui é por causa do sal. Então tem uns cavilhões aí que você muda de posição, eles imediatamente a posição que você mudar, a bascula vai levantar. Tá, galera? Entenderam, né? Os entendedores entenderam. Vocês viram aí o garim? Que em Angola nós chamamos a pessoa que cuida da limpeza. Mesmo com neve, ele está trabalhando. Está trabalhando mesmo com neve. E às vezes nós estamos em casa, a mandar vir, a fazer babuzeira. Depois colocamos no contentório. E alguém vem buscar. Tá, galera? Então é bem complicado. Principalmente em Angola, precisam ser bem mais bem valorizados e bem respeitados. Digo em Angola e na África em comum. O Brasil já respeita muito mais do que Angola, porque eu estive lá. Eu só vou falar dos dois países que eu sei. Vou excluir os Estados Unidos, porque os Estados Unidos respeitam imenso. Então é mais ou menos essa a ideia, tá, galera? O sistema de abastecimento aqui ainda é dos antigos, tá? É uma bomba lá da minha casa. É bem antigo, o sistema de abastecimento. Eles vendem óleo. Aqui, para quem não sabe, usa óleo para aquecer o sistema de aquecimento, tá, galera? Coloca o cartão. Depois de colocar o cartão, ele diz para remover o cartão. Só segue as instruções que estão aqui, tá, galera? Para colocar a bomba. Eu estou na bomba 2. Depois, depois, enter. Processing. Será que vai aprovar? Será que vai aprovar? Será que vai aprovar, galera? Ele vai processar e depois vai dizer que aí está aprovado. Se não estiver aprovado, viram? Esse é o número, tá? Esse número aqui é a referência da minha transição. Da transição que eu vou fazer. Mas aqui o meu cartão, ele só libera 99 dólares por causa do abastecimento. Então vou colocar esse 99 dólares. Tá, galera? Fiquem ligados aí. Acompanha aí. Vamos ver como é que é o abastecimento aqui. Tudo bem antigo, não é, galera? Aqui é dos antigos. A galera daqui é bastante muito nesse posto. Eu acho que eles devem ter um cartãozinho de desconto. Eu acho. Eu não tenho. Como eu não trabalho local, então eu não necessito. Tá, galera? Aqui é a trava. O sistema dele de contar combustível ainda também é bem antigo. Olha aí. Olha aí o gelo no retrovisor. Olha aí o gelo lá em cima. Na pala de cima. Olha aí a parte de frente. A placa está toda coberta. Isso aqui é que faz esquentar o motor, tá, galera? Isso aqui é que faz esquentar. Por isso é que vocês vejam muito o caminhão. Tem um protetor aqui. Tá, galera? É para essa neve não colar aí. Mas no meu caso, como eu já vou parar, nem vou limpar. Senão eu devia... Eu tinha que limpar isso aí. Olha a placa. E a placa dessa forma não está certa. Eu, nesse caso, se eu continuasse andar, eu tinha que limpar a placa, tá, galera? Olha aí. O bruto está todo decorado. Agora vocês vão ver as lonas. Olha aí. Galera, vou chegar em casa. Depois, em seguida, eu continuo a gravação, tá? Aí, galera, já estou em casa, tá? Vou descansar um pouco. O Gilberto está cansado. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. Partilhe no nosso canal. O vídeo todo dia é para vocês com felicidade. Lembrando que estamos a tentar bater a metade de 50 mil inscritos. Que está cada vez mais próximo, tá, galera? Tudo de bom. Um último final de semana. Sexto em pouco. Tudo de bom, tá, galera? Fechou. E hoje, partiu.